Olá, eu sou Eldale Pereira Mourinho e estou tirando a minha máscara para mostrar para você que eu vivo com HIV e este é o meu coquetel que eu tomo todos os dias eu vou ler uma mensagem para você eu gostaria que você ouvisse com atenção e veja com atenção vou colocar aqui o meu coquetel a lei 12.984 de 2014 criou o crime de discriminação dos portadores de HIV ou doença de AIDS destaca-se desde já que não se trata de uma modalidade de racismo já que se refere apenas a discriminação e virtude de raça, de cor ou etnia, ou religião, ou procedência nacional conforme dispõe o artigo 1 da lei 7.716 de 1989 entretanto, algumas das novas condições delituosas são crimes de atagem é o caso do assismo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do artigo 1 que penum com pena de 1 a 4 anos de reclusão a atos de segregação do portador de HIV ou doença de AIDS você entendeu completamente? bem, eu vou ler outro texto para você artigo 10 constitui crime de punível com reclusão de 1 a 4 anos a multa às seguintes condutas discriminatórias discriminatórias contra a portador de HIV e a doença de AIDS reclusão em razão da sua condição de portador ou de doença primeiro, reclusão segundo, procratinar cancelar ou segregar a inscrição ou impedir que permaneça como acabou ou então você conseguiu entender a minha mensagem discriminar uma pessoa que é portador de HIV e AIDS é crime você chamar uma pessoa de doente é crime também então esse vídeo é para você e para qualquer pessoa que discrimina alguém que seja portador de qualquer tipo de doença você não tem direito algum sequer de dizer que uma pessoa tem isso, isso, aquilo sem o direito dessa pessoa dar a você então entenda perfeitamente bem eu vivo com HIV eu vivo eu sou portador e eu tenho direito na lei de falar ou não falar que eu sou portador sim ou não agora você não tem direito nenhum de declarar alguém doente porque você não vive você não convive então você não pode dizer algo que você não sabe você não sabe a quantidade de remédio você não sabe aonde a pessoa passa você não sabe como é a vivência dessa pessoa então respeite o que ela tem o que ela vive o que ela seja o portador de que for respeite apenas e isso é um recado para você é crime de um a quatro anos de prisão tá por você ser criminoso que você ser racista racismo não é só para cor de pé não muito pelo contrário racismo é quando você denigra alguém aprenda isso tá então muito obrigado desde já eu agradeço muito a você que está assistindo esse vídeo vou eu te amo te amo eu te amo